Olá amigos da Liberdade, novamente a Globo Lixo causa, tá? Então eu queria dizer que eu não pude assistir esse episódio, não encontrei, mas vários de vocês me disseram que passou no zorra total, que Deus era da esquerda e que o diabo era da direita. Então é sempre essa mesma pauta na Globo, né? A gente vai ver ela no Big Brother Brasil, pra aqueles que viram meu vídeo sobre, já tem lá uma feminazi que vota no Lula, e tem um nazista que vota no Bolsonaro, né? Isso que a Rede Globo quer passar pra vocês, provavelmente são personagens, atores contratados, e na zorra total a gente vê a mesma tipo de zombação, né? Então colocam Deus na personalidade de esquerda e o diabo na personalidade de direita. Eu não tô aqui, eu não vou falar pra vocês, olha, não sei qual é a sua fé, ou Jesus era de tal partido político, o que a gente sabe de Jesus, as poucas coisas que chegam para nós, é que ele não pagava imposto. Então o socialismo, ele implica que o Estado deve pagar para ajudar os pobres, sim, mas quem é que paga o Estado? Nós, através do imposto. Então o socialismo, claro, já existe nos seus primórdios desde as épocas mais antigas da humanidade. Sempre houveram os cobradores de impostos, né? Então o cobrador de impostos pergunta, o que eu faço com o imposto, Jesus? Jesus diz, o que você vê na moeda? Ah, eu vejo César. Bom, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você vê então que Jesus não tava preocupado com o imposto. Ele falou, não, o imposto é coisa de César. Deus tá preocupado é com você, o que você vai fazer. Então, claro que Jesus não tava ali defendendo o Estado socialista, mas desde então é o que todos eles querem que vocês acreditem, né? O Estado quer que acredite que Jesus era aquele que queria que você pagasse imposto, era aquele cara que queria que você dependesse do Estado. Ao contrário, Jesus fala, vem das suas coisas, foge do Estado. É a Babilônia, meu tio. Tá esperando o quê? Vem coisas boas da Babilônia, vem coisas boas do Estado? Não vai vir. Então, novamente, a Globolista querendo zombar. É a mesma coisa que canais fazem aqui na internet. É sempre Jesus, aquele cara da esquerda. Vamos ajudar os pobres. Mas como é que a gente vai ajudar os pobres? Bom, me dê muito dinheiro, me dê muito imposto, me dê o seu dízimo. Não é bem assim que funciona na prática. Jesus, se fosse algo, era um mendigo e não um político. Isso é tudo. Obrigado. Tchau, tchau.